Se um dia ela perguntar por mim Diz que vivi para te amar Antes de ti só existi Cansado e sem nada para dar Meu amor Ouve as minhas preces Peço que regresses Que me voltes a querer Ah, eu sei Que não se amei sozinho Talvez de velho Possas voltar a aprender Se o teu coração Não quiser Ceder Não sentir paixão Não quiser sofrer Sem fazer planos Do que virá depois O meu coração O meu coração O meu coração Sem poder Mano Tem O meu coração Você sabe, é engraçado, eu toquei essa música um tempo atrás, mas você cantou tão difícil, eu realmente me senti como um urgente, um urgente para tocar essa música, então, sim. Vamos fazer mais uma vez com a banda? Lads, vamos, vamos, vamos fazer mais uma vez. O que é isso? Ninguém tem uma sugestão? Claro que eu vou fazer o que eu quero. O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso foi com minha irmã, ela não está aqui. Eu não posso fazer isso. Algumas. Tipo, chega de solado. Ok, eu já comecei. He started, I have to follow him. It's the rules of the game. Me hai lachato, me hai escusato, me hai escrachado, que não somos a boidire. Ai, ai lachato, me hai lachato, me hai lachato. Ta-ta, 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 ta-ta. Eu amo você, Londres, as coisas que eles dizem, eu amo você, eu amo você, eu amo você, não, eu não, eu não sei mesmo, vamos lá. Eu estou tentando dizer que hoje eu estou em um sentimento, talvez seja uma forma de preparar Para algo que é bom, meu coração está prontos para a vida de novo Eu estou tentando sentir seguro, é um lugar que ninguém consegue Eu sinto muito bem Quando o começo é o final é o final A PLACE da manual, eu entendo Na hora que não corres Siga, onde não apartar você Óh, 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 óh! Coz lá não favore virtiação sul него tem um gentleman TuBOBES Sinho Isso vai para não ser O que é isso? Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.